Está aqui esse camarada que está com a gente. A gente está aqui hoje com o Felipe Tito, acabou de chegar de Atibaia. Vou contar um pouquinho mais sobre o que ele está aprontando em Atibaia. Felipe Tito, 33 anos, apresentador, ator e principalmente empreendedor. E vai ser bem bacana porque o Felipe falou um pouco ainda de empreendedorismo nas redes e deu essa honra de a gente ter esse papo. Ele comanda negócios em diversas áreas, é fundador e sócio-proprietário da Titã Inc., especializada em agenciamento, talentos e marcas de influência. E também tem muitos outros negócios que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Cara, bem-vindo aí. Valeu, cara. Muito legal. Valeu, prazerzão falar com você. É muito... Pode até parecer besteira, né? Mas vai parecer bobagem o que eu vou te falar. Ou não, você deve escutar isso também a maioria do tempo. Mas para mim é um prazer muito legal ver você, o cara que é, a referência aqui para mim, né? A referência que você é para mim, falando de mim, falando dos meus negócios, pô, para mim é um motivo de orgulho máximo. Muito obrigado pelo convite. E para mim é muito prazeroso saber que meus negócios e essa relevância toda chegou num cara que nem você, de saber quem eu sou, saber o meu nome e falar dos meus negócios para mim é muito, muito importante. Obrigado pelo convite. Não, imagina, cara. É um prazer. Na verdade, pessoal, uma coisa que é importante, vai ser muito legal, que tem sido um pouco como eu tenho feito essas lives aqui, né, Tito? Tenho batido um papo, mais ou menos, como se estivesse em casa. Tem uma diferença que eu, conforme eu falei com o Tito hoje mais cedo, que as duas primeiras lives que eu fiz com o Tiago e com o Flávio, a gente já tinha uma relação já estabelecida, a gente já se conheceu há muito tempo. E eu com o Tito, vocês estão presenciando o nascimento de uma relação. Na verdade, Tito... A gente se conheceu, oi, tchau, tiramos uma foto junto lá na Cacau Show, a vez que eu fui, né, e acabou, né? Teve o nosso escritório, foi agora, foi em janeiro, fevereiro que você esteve lá, né? É, foi no começo desse ano. Bom, o escritório parou para ver esse cara, né? Ele teve uma história muito legal, com o ator, com o apresentador também, né? E aí a galera parou, viu uma confusão, estava em reunião, aí chega lá o Tito e tal. Temos aquela coisa muito rápida, mas muito bacana, cara, muito legal. Curtiu o nosso escritório? Não, para mim foi bizarro chegar lá, porque eu vou te contar uma coisa, não sei nem se eu posso falar isso, cara, isso vai me descredibilizar um pouco, mas eu estava mega nervoso, porque eu sabia que eu ia te conhecer. E aí eu falo, pô, esse cara é referência para mim, né, velho? A história desse cara empreendendo é uma parada muito legal para mim, é muito próximo do que eu quero fazer, e é um objetivo a ser alcançado, o que esse cara já alcançou, que maneira, aí eu fiquei mega apreensivo, aí eu fiquei mais apreensivo quando eu cheguei lá e vi aquele negócio megalomaníaco que é a Cacau Show, eu falei, meu Deus do céu, que estrutura é essa que esse cara tem, que legal. E aí você foi e quebrou todo esse clima de tensão que eu estava, o cara chegou e aí, moleque, beleza? E porra, esse é o cara que eu esperava conhecer, e eu conheci muito legal, cara. Que legal, obrigado pelo feedback. Lá é tudo de verdade, cara, você vem com aquele feedback, aquela história lá, eu vou de uma reunião para outra de bike, tipo, que é grande, e é isso, cara. Não, grande não, não. Grande é a minha casa. Aquilo ali é uma coisa muito fora do convencional, assim. É realmente, a palavra que define o que é a Cacau Show é megalomania, que é a história, é uma coisa de maluco. Você chega ali e fala, e essa parte que é aqui? Eu falei, não, não, ele é só o refeitório. Eu falei, o que? Estou falando sério, velho? Eu falei, é, aquela parte, ele é só. Eu falei, meu Deus, até onde vai isso aqui? Muito legal, muito, muito legal. Ouvido, viu, cara? Ficou grande e só começou pequeno, né? Assim como você vai contar um pouquinho das suas histórias aí. Aquele negócio começou com 3x4 metros quadrados, 12 metros, hoje são 120 mil metros quadrados, mas foi indo também tijolinho por tijolinho, passo a passo. E acho que o bacana desse papo que a gente vai trocar aqui, de contar para as pessoas, é que às vezes as pessoas chegam e viam o negócio daquele tamanho, e acham que, porra, nasceu grande. Mas, na verdade, tudo foi de tijolinho, tijolinho, de passo a passo, todo santo dia. Cheguei a pouco da Cacau, né? Todo santo dia, muito trabalho, muita coisa para desenvolver, muita coisa para fazer melhor. Mas, cara, conta um pouquinho de você. Você está nascendo aqui na Redondeza, né, cara? Você nasceu em Carapicuíba, é isso? Sim, é. Conta um pouquinho. Eu tirei o óculos porque estava refletindo aqui do Ring Light. A gente mora relativamente perto, né? E só complementando o que você falou, é muito clássico, principalmente do brasileiro, esse julgamento instantâneo, né? De ver a estrutura, ver o tamanho, ver aonde, ver em que momento a pessoa se encontra, mas de não se importar zero com a história que tem para trás daquilo ali, né? Foi o que você falou, foi de tijolinho, tijolinho. E é uma frase muito normal do brasileiro, ver a pinga que a gente toma, mas os tombos que a gente leva, ninguém quer saber, né? Então... É isso aí. Eu mesmo, peguei de ver ele chegando, tem 15 minutos, chegou e ele achibaia, na maior porqueria, tomou a ducha e atacou a gente. É isso, né? Foi isso. É, cara, eu faço questão ali, eu fiz questão de mostrar as coisas aqui, porque... Por dois motivos, na verdade. Um, eu sempre bato nessa tecla. As pessoas falam, ah, você mostra muito da sua vida, você expõe. Obviamente eu faço isso, mas tem dois motivos específicos, assim. Um eu faço para inspirar as pessoas, porque eu queria deixar claro para todo mundo. Outro dia, eu não sei nem se eu me precipitei respondendo aquelas perguntas lá, porque eu falei, pô, tem uma live com o Ale, a gente vai falar sobre empreendedorismo e 90% das perguntas que eu abri uma caixinha de perguntas faz só uns dois dias eram sobre empreendedorismo, sobre as minhas empresas e tal, e eu respondi muitas coisas. Falei, caramba, será que eu respondi comendo bola? Porque talvez eu tente responder isso para o Ale, mas enfim. Bora, bora. Eu faço isso para inspirar as pessoas, porque eu, por exemplo, eu comentei que eu não tinha faculdade, que eu não terminei a escola, né? Eu parei de estudar na sétima série e não que eu indique para ninguém o fato de não estudar, pelo amor de Deus, tem que estudar, mas eu parei a escola na sétima série, mas eu sempre fui muito interessado pelas coisas. Então, eu sempre fui atrás de estudar, de entender como as coisas funcionavam e graças a Deus as coisas deram certo, estão dando certo, graças a Deus. Mas é muito importante, obviamente, você estudar e, enfim, especificar no que você quer e criar alguma propriedade sobre o tema da coisa que você vai empreender ou construir alguma coisa relevante, né? Mas eu faço isso para inspirar as pessoas, para deixar claro que muita gente fala, pô, mas é eu que não consigo porque eu não tenho a faculdade particular, eu não consigo porque eu não estudei na escola, eu não consigo porque meu pai, minha mãe... Não, velho. Não. Eu parto do princípio que é o seguinte, onde você nasceu, não é culpa tua. Mas onde você vai morrer é total sua. Isso aí, uma decisão. É, não é culpa. Onde você nasce, você não tem nada a ver. A culpa não é sua, não tem nada a ver com isso. Você nasceu, você nasceu. Agora, onde você vai morrer, a culpa é completamente sua. A decisão é sua, você vai escolher, entendeu? Então, eu faço para inspirar as pessoas, eu mostro, digo que é capaz, mostrando que eu fiz. Então, é capaz que eu fiz, que está tudo bem. E o outro motivo é porque a gente tem muita essa hipocrisia, né? de ter vergonha, de ter feito mais que o outro, saca? Baseado nisso que a gente está falando. As pessoas veem muito o que você tem, mas não sabem o que tem por trás, né? De todas essas posses, esse volume, essa coisa, então faz questão de mostrar também para que as pessoas entendam que quando eu era pobre, eu não tinha vergonha de ser pobre. Eu nunca tive orgulho, esse é o ponto. Eu nunca tive orgulho. Eu falei, eu sou pobre. Não, eu só não tinha vergonha, tá tudo bem. E agora que eu tenho dinheiro, que eu consegui conquistar as minhas coisas, que as coisas estão funcionando, eu também não vou me envergonhar de mostrar para os outros e deixar claro que eu consegui. E está tudo bem. É isso aí. Porque eu conquistei, está tudo bem, entendeu? E foi trabalhando, né? Foi muito, muito, por final. E acho que a gente tem mais isso em comum. Nem de longe, essa live é uma apologia a não estudar, mas eu também parei no terceiro ano da faculdade, né? E não consegui acabar, porque eu ia para a faculdade na FAAP aqui em São Paulo, eu ia fazer chocolate. Eu saía da fábrica, pegava o Fusquinha, ia para a faculdade, chegava todo sujo de chocolate, sujo assim, um pouquinho aqui da calça e tal. E, cara, eu tive que parar, porque eram tantos pedidos que tinham que fazer, virar a noite numa Páscoa de 1988. Ou eu entregava os pedidos, virava a noite fazendo, eu com Raimundo e Elias, o trio, muito legal, na cozinha, soltando ficha, eles fazendo, eu coloquei o maiorzão, colocando e tirando da geladeira as aulas de Páscoa, né? Então, realmente, é isso, não é uma apologia, claro que essas pessoas, é muito bacana, que estude, muito importante, nossos filhos estudam, né? E a gente super indica que eles façam isso, mas acho que tem uma coisa na vida, né, Titão, que é a atitude, né, cara? Às vezes, as pessoas, que é bem o que você falou, não importa onde nasceu, onde nasceu, nasceu, mas onde vai morrer, quem você vai se transformar, é você que determina aí. É uma decisão de cada um. Mas, no caso, você nasceu em Carapicuíba, aqui do ladinho, tal, com a infância básica, como a minha, tudo contadinho, tal. A minha vida sempre foi muito assim, muito alto e baixo, assim, e teve um período que realmente foi, uau, assim, que eu olhava e falava, caraca, agora já não tem para onde descer mais, se existe mais fundo do ponto que isso aqui, não tem, né? Me explica, é? É, tudo isso não foi isso, né? É, vamos lá, como é que faz, né? Aí eu olhei para aquela situação toda e eu falei, bom, ou eu vou fazer ou vai ser isso aqui, entendeu? Não vão fazer por mim. Eu olhava e não via, eu não via muita, muita, muita chance de coisas acontecerem não sendo por mim. Eu falei, bom, acho que eu vou ter que fazer. E aí eu fui atrás de começar a fazer minhas coisas com um pouco mais, e junto disso, ali, teve uma história que é um pouco atípica também, eu fui pai com 16 para 17 anos. Ah, legal, conta isso, cara, como é que foi essa história? Então, o Telma Teu... O moleque já está com 17 anos, ele? Ele faz 17 agora, dia 18 de agosto. Ah, caramba, o meu faz 12, olha que legal. O meu pai faz 19, agora na próxima semana tem bastante festa, e a G faz dia 26, na próxima semana, todo mundo. E como é que foi isso, cara? Se isso te chamou mais para a responsa, como é que foi isso? Pois é, foi muito maluco, porque do dia para a noite era isso, eu tive que virar a chavinha de falar, bom, beleza, antes eu corria por mim, pela minha família ali, agora tem alguém que de fato depende de mim, de fato, definitivamente, diretamente ele depende de mim. E aí eu falei, bom, não dá mais para brincar, o ritmo não dá para ser mais esse, ou eu vou escolher, abrir mão de um zilhão de coisas agora para que eu possa colher de verdade lá no futuro, ou talvez essa colheita não exista. E de fato foi isso, eu abri mão de todas as coisas que você possa imaginar, eu abri mão de muitas coisas, para trabalhar, para me dedicar ao meu trabalho, para acordar mais cedo, para dormir mais tarde, dormir pouco, e quando eu via, eu estava dormindo, eu sempre fui hiperativo, meus horários sempre foram meio malucos, mas aí chegou num dia, um tempo que eu estava olhando e falava, caramba, eu estou dormindo na média de quatro horas por dia, por noite, na verdade, e aí eu conseguia produzir mais, então eu otimizava meu tempo, eu sempre sofri de insônia, então como eu ia dormir tarde, eu deixava minhas insônias para que eu pudesse produzir a mais que a média, entendeu? Acima da média, acima da média, a média produz, sei lá, das oito da manhã, às cinco da tarde, depois tem o happy hour, tem a bebidinha, eu nunca provei álcool, então eu nunca experimentei bebida alcoólica, nunca usei droga nenhuma, então não teve dinheiro desperdiçado, não teve tempo desperdiçado, e essa é uma dica que eu dou para todo mundo, é um comparativo besta, mas normalmente a gente não faz, né? Óbvio que existe, cada organismo é um organismo e tal, quando a gente dorme oito horas por dia, o nosso dia tem 24, quando você dorme oito horas por dia, você dorme um terço do seu dia, e aí você fala e pensa, pô, quando eu tiver 30 anos, se eu dormir oito horas por dia, eu dormir um terço da minha vida, é muito louco, se eu parar e pensar isso, quando eu tiver 60 anos, se eu dormir oito horas por dia, eu dormir 20 anos, olha que loucura, cara, tomara que tenha sonhado bem, né? É, tomara que tenha mais de bater nesse sonho, então, e aí eu faço esse comparativo sempre, falar, pega a galera que fez muito acima da média, vamos lá, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, o dia deles, tem 24 horas igual o nosso, isso aí, isso aí. O que que eles fazem nessas 24 horas? Aí que talvez seja o divisor de águas da coisa, entendeu? É isso. É isso. E olha que bacana, né, cara? É muito legal te ver falando isso, porque no final do dia, você está transformando o que seria um problema, enquanto a gente que toma remédio, se transforma o problema em oportunidade, em vantagem competitiva. Cara, já que não dorme, produz, né? Exatamente. Então, isso é muito legal. Tem uma frase, que eu falo sempre baseado nisso, você quer ter o que ninguém tem, você tem que fazer o que ninguém faz. E é basicamente isso. Pô, você dá o luxo de dormir, lógico que é gostoso, você ficar na coberta, enrolar pra um lado e pro outro, eu também adoro, mas tem horas que não dá. E se você... Ainda mais no friozinho da granja, né, cara? E não é pouco frio aqui, né? Eu tô aqui na aldeia, que é a mais alta ainda. É, a aldeia é mais frio que a granja. É, três graus menos. Aí, uma coisa que você falou também bacana, que é o plantar pra colher, né, cara? Porra, tem que plantar, né? Tem gente que fica, ah, mas só fica de olho na colheita do outro, né? E não viu quando que ele plantou, né? Eu lembro de 17 anos, cara, com cheio de pedido, em frente à fábrica lá dos meus pais, o pessoal fazia a reunião, se juntava pra ir jogar bola, né? Porque a gente sempre foi ali perto do futebol, tal. E aí, eu chegava e vi a galera batendo uma bolinha e eu entrava pra trabalhar pra fazer o chocolate. Isso no sábado, isso no domingo. Eu disse, cara, foi na hora extra que a gente construiu essa história. Exatamente. Porque, na hora normal, o teu concorrente tá ligado. Na hora extra que ele não tá mais. Aí eu falava, é o que eu penso. Eu penso exatamente desse jeito. Exatamente isso. Eu falo sempre isso, o 9 a 5, o 8 a 5, dependendo da carga horária dos 9 a 5, você faz o que você tem que fazer. É o pagador de conta. 9 a 5 é o pagador de conta. O que vai te diferenciar da média, o que vai te botar num outro patamar, é o que você faz plus horário de pagar contas, entendeu? É isso aí. É o feijão com arroz, 9 a 5. E depois disso, quem se mantém produzindo é quem vai fazer o diferencial, provavelmente. Então, cara, eu acredito tanto nisso, Tito, que é um número de horas, não pelas horas, mas pela energia que você coloca em algo, versus a competência que você tem, barra desenvolve. Que pode ser da escola, ou pode ser da vida. O rádio e o rádio e o rádio misturado. Entendeu? A gente é bicho da vida e você. A gente não é bicho da escola, né? É, é bicho da vida. E eu falava antes de entrar aqui na live, dando um aquece aqui pra turma, que assim, cara, a gente pode aprender em qualquer lugar. Aqui, ó, agora é a hora das pessoas, da gente trocar essa ideia, essa energia, e as pessoas que estão abertas, elas podem aprender, como nós aprendemos todos os dias, vendo também, não é só o cara foda, pode ser uma pessoa simples, né? Pode ser um tabicista. Todo mundo tem alguma coisa interessante, mas tem que ensinar. Mas tem que estar aberto. Porque se o camarada... Exato, exato, exato. Eu sou o Tito. Eu já cheguei lá. Cara, se a gente para, eu sempre falo que lá é um lugar que não existe. Eu tô aqui. Quando eu chego lá, eu não tô lá. Eu tô aqui de um outro aqui. Não tô no lar. Tô no outro aqui. Então, o lar vai ser sempre um objetivo móvel, né? Mas, cara, me conta, aí você começou a trabalhar, mesmo foi na televisão, há 16 anos, é isso? Isso. Você já tava pro neném quando você foi trabalhar, foi antes? Foi mais ou menos nessa época. Eu sempre fiz uma coisinha de desfilhinho e comercialzinho. Agora, quando isso profissionalizou, quando isso foi, de fato, virar profissão, eu falei, velho, agora, o que que eu vou fazer? O que que eu sei fazer de melhor? Bom, eu gosto da arte. Sempre gostei da arte. Fiz circo por muito tempo. Foi me mescolona, assim, eu falei, bom, eu gosto da arte. Eu não sabia se eu trabalhava com isso. Você fez circo, sim? Muito tempo. Muito, muito tempo. Muito tempo. Onde eu, basicamente, criei muito da minha personalidade. Deve ter uma cultura, uma astral incrível, assim. É uma descendência cigana. É muito maluco, mas isso é outra live que a gente tem que falar. É muita coisa. E aí eu falei, vou trabalhar com arte. O que que vai ser feito disso? Aí eu entendi que meu rosto, na época, eu, né, minha barba é ruísa, meu cabelo era um pouco mais claro, eu tinha um cabelo, eu tinha um cabelão cheião, na época, eu tinha um cabelo bem cheio, assim, volumoso, era bem redondão, era um perfil bem diferente. E a galera gostava, na publicidade, eu comecei a fazer comercial de tudo que você imaginar. Tudo, tudo, tudo. E nisso, tipo, fazia meu cadastro. Vamos dar cagal show, hein, brother? Vamos falar sobre isso, hein? Ah, mas quem tem o pós-live? Deixa comigo. Aí, fiz tudo que você imaginar de comercial e, nisso, meu cadastro lá na Globo rolando, meu nome rolando, fazendo uma participaçãozinha, um negocinho. Só que aí dava o intervalo da novela das nove e entrava eu com um comercial de banco, um comercial de refrigerante seguido, três comerciais seguidos. Eu falava, nossa, eu virei um garoto publicidade mesmo. E aí teve um momento, Ale, que, pra mim, foi muito marcante e essa pessoa sabe quem é e eu vou falar nomes porque ele sabe o tamanho da minha gratidão por ele. Eu fui fazer um cadastro, de novo, um vídeo cadastro lá na Globo. Eu tinha feito umas participações no programa da Denise Fraga, que era, ela tinha um quadro no Fantástico que chamava... Não era o Série Embaixo? Não, não, a Denise Fraga tinha um quadro no Fantástico, cara. Eu, eu, eu fiz a diarista da Claudinha Rodrigues. Lembra disso? Que era a diarista. E aí eu fiz uma participação num quadro que a Denise Fraga tinha no Fantástico. Eu vou lembrar depois que eu falo o nome. E aí falaram, bom, vamos ver se é, no último dia de gravação da diarista, eu pedi pra fazer um teste pra malhação. E aí eu fui fazer esse teste, eu fiz um vídeo cadastro antes em São Paulo e depois fui pra esse teste na malhação. E aí nesse vídeo teste cadastro de São Paulo, eu fui, cara, com o texto mais ou menos decorado. Sabe aquele momento que você vagabundou na vida? Eu falei, caramba, peraí, não dei a total importância que isso aqui merecia. E eu cheguei lá com esse texto mais ou menos, não tava de fato preparado. Eu fiz uma vez e foi o suficiente. Ele falou, tá bom. Aí eu, opa, se tá bom não foi dos melhores e, porra, vamos fazer um segundo round disso aí. Aí ele me chamou pra fora da sala, o nome dele é Léo Gama, ele na época era produtor geral de elencola da Globo, se eu não me engano, olhou na minha cara, apontou o dedo na minha cara e falou assim, você que sabe, se você quer ser ator de comercial pro resto da vida, pra mim tudo bem. Agora, se você quer ser o que você tá me dizendo que você quer ser, entra lá e faz um teste direito. Faz merda direito. Vé, meu olho começou a tremer, sabe aquela lágrima que sai e volta assim, eu engoli seco. Eu falei, Léo, me dá só 10 minutos, eu vou engolir esse texto, cara, lavei o rosto no banheiro, voltei e pau, fiz duas vezes, aí ele olhou pra mim e falou assim, muito obrigado, e era esse que eu estava esperando que viesse fazer esse teste. E aí, passou. Ficou tudo em silêncio, né? Passaram-se seis meses e nisso, cara, eu sacando pau aqui na publicidade, distribuindo foto pra cima e pra baixo pra ver onde é que me contratavam, onde eu ia fazer, e duro, duro num nível tipo assim, eu rachava um miojo com um amigo meu, a gente contava a moeda, rachou um miojo, nesse dia específico, que eu estou te contando, a gente rachou um miojo de almoço no prédio de um amigo meu, do Júlio, lembro dele falando, vou lá na venda comprar, a gente imprimiu as fotos na gráfica, então a grana muito contada e tinha dinheiro exato pros ônibus que a gente ia parar em três agências pra deixar fotos novas, era isso. E aí, descendo do ônibus na primeira agência, tocou um celular e era 0,21. Eu falei, pô, 0,21 quase ninguém, na época não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, e aí era a Rosane que era a produtora de elenco da Malhação de 2005, ela falou, Tito, tudo bem? É a Rosane aqui da Malhação, aí minha perna já começou a tremer, já seca a boca, você tá, né, pra aquela história de pra quem não tem nada é metade ao dobro, saca? Por mais que tivesse qualquer centavo pra mim era lucro e tal. Aí ela falou, cara, a gente gostou muito do seu teste, só que não tem personagem pra você fazer. Eu falei, pô, eu não sei se eu fico feliz, se eu choro, mas muito obrigado pelo feedback, de qualquer forma e tal. Ela falou, mas olha, o pessoal gostou tanto que pediu pro autor criar um personagem pra te embutir na obra, você tá afim de fazer? Aí eu falei, puta! Não, não, não tô, vou pensar. Não, não, deixa pra lá, essa eu não quero não. E aí, velho, eu mudei pro Rio uma semana depois e aí as coisas começaram a mexer, as coisas começaram a mexer, mas a história é longa, vamos entender tua pauta pra ver onde eu ponho o resto da história aqui, porque é uma história... Não, mas foi nessa época que você conheceu o Caio, Caio Castro, não? O Caio Castro, eu conheci ele na novela que a gente fez... O Caio fez novela comigo em 2013. A gente fez novela de 2013, foi amor à vida. Não, ele era um médico e eu era um mordomo lá da casa, na história do Félix, foi em 2013. Quando você estourou mesmo na televisão, assim? Quando você falou, fui, rolou. Foi em 2013, velho. Aí foi o seguinte, 2005 foi a primeira malhação que eu fiz. Cara, fiz, o personagem e tal, mas eu criei uma relevância midiática, mas não consegui criar relevância financeira. O que significa que eu era conhecido, mas não tinha grana pra manter o quão famoso eu era aqui no Brasil. Você entende isso? Bem. Porque eu era uma figura meio inconfundível. Eu era um cabelão gigantesco, ruivo, magríssimo. Não tinha dois de mim em lugar nenhum, assim. Era difícil ter dois. Então as pessoas não me confundiam. Era eu mesmo sempre. E eu tinha que gravar de ônibus às vezes. Entendeu? Então eu cansei de escutar, tipo, caraca, Manel, malhação, tá fodida ali, mas eu escutei muito, 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 muito. E aí, cara, as coisas começaram a vir, acabou meu contrato lá. Eu vi que eu tava estorvando ali na casa da minha mãe, porque eu não tava chegando com dinheiro nenhum e a casa ali na pindaíba, todo mundo dormindo. Dona Sueli. Suelizinha, magrinha, pequenininha. Meu amorzinho. E a casa de ponta cabeça, todo mundo com um colchãozinho no chão. Falei, caralho, não só não tô entrando com dinheiro, como tô consumindo a comida que é pouca já. E eu tava pintando ali, nessa época, portão no bairro que eu morava, que era uma vila, né, em Cotir. Eu pintava os portões da vila lá e tal. E não tinha nem mais portão pra eu pintar pra ganhar meus 100, 150 contas. Eu falei, quer saber, velho? Apliquei pra um teste em Los Angeles, no Lee Strasberg Film Academy. Fiz esse texto. Não sabia falar absolutamente nada em inglês. Pus no Google Tradutor pra saber o que eu tava falando pra dar a intenção certa no texto. Gravei com uma câmera emprestada num fundo branco e eles me aprovaram com 98% de bolsa. Pum. Aí eu falei, opa, deu certo. Aí eu fui pra lá. Só que, como eu não falava inglês, eu ganhei um curso X, aleatório. Eu pude escolher em que momento fazer o curso. Aí eu fui com seis meses de antecedência, quase um ano. Fiquei lá trabalhando num restaurante onde eu comecei a cozinhar. E aí entrei com um pizzaiolo, me formei lá como chefe. Ah, pizza. Puta que pariu. Pizza é a minha comida preferida no universo. E eu, ali eu gosto. Não, só gosto muito bem. A gente tem que marcar um pizzaiolo. Ah, vamos ver. Vamos fazer junto, cara. Já tá mais do que o mercado. Inclusive, a gente faz uma pizzada com transmissão ao vivo pra galera, pô. Pô, que legal. Minha pizza doce, Alê. Minha pizza doce é bizarra, de chocolate. Vamos fazer. Quero só ver, cara. Pô, pizza show. Você acha que eu já registrei a marca pizza show ou não? Se você não fez, registra agora. Vai rápido. Já tá feita, tá feita. A pizza é a comida preferida. E aí você foi trabalhar lá e aprendeu. Eu comecei de pizzaiolo, três meses depois, quase quatro meses, assumi como chefe desse restaurante, onde eu trabalhei por quase dois anos, no tempo que eu fiquei entre idas e vindas de Los Angeles. E aí nos últimos seis meses de L.A., morava no Centrão de Hollywood, eu me formei nesse curso lá. Aí voltei pro Brasil. Aí volto pro Brasil em 2012. Isso foi em que ano, Tito? 2012. 12. É. Aí final de... Começo de 2012, volto. Meio de 2012, me ligam pra fazer uma participação numa novela que tava rolando aqui, que era Avenida Brasil. Aí eu fiz um pouco mais de dois meses dessa novela, quase três meses dessa novela. Voltei, né? A coisa aconteceu. E aí seis meses depois fiz um teste pra Amor à Vida, em 2013, que foi realmente o divisor de águas da minha vida. Virou uma chavinha e um dia eu acordei e eu tinha um milhão de seguidores e começou a entrar um dinheiro na conta. Eu falei, opa, calma aí. O que tá acontecendo aí, gente? Deixa eu entender. Aí eu entendi. Então, e aí em vez de você simplesmente curtir a fama, tal, ficar na festa, tal, você começou, você pegou esse dinheiro e foi quando você fez o seu primeiro negócio, é isso? Exatamente isso. Na verdade, o que acontecia ali? Esperar, né? Desde o começo da minha carreira, desde o começo da minha carreira, eu entendia que acabava a novela e eu ficava desempregado. Eu falei, peraí, eu tô um pouco velho pra ficar desempregado. Não posso depositar todos os ovos nessa cesta aqui que é o meu mundo artístico. Fim pra criar. E família, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Sempre ajudou, sempre se ajudou muito o caso. Entendeu? Então, eu falei, não dá pra depender exclusivamente disso. O que eu vou fazer? Eu comecei a entender que eu tinha que ter outras fontes de renda. E aí, foi onde eu comecei a mexer com os meus negócios. E qual que foi o primeiro, Tito? Cara, meu primeiro negócio foi um restaurante mexicano. E aqui no Centrinho da Grande também, que eu comprei de um amigo e durou, sei lá, um ano e meio. E eu ia até te perguntar isso. Ele tava pensando, antes de começar, eu sei que é você que bate esse papo, mas eu posso... Não, imagina. Eu vou trocar a ideia. Imagina. Você já quase ou quebrou alguma vez? Cara, não tive essa sorte, viu? Não tive essa sorte. Eu vou dizer por que sorte, porque é um aprendizado muito interessante você passar por isso. Aliás, o americano, o mindset do empreendedor americano, você precisa quebrar três ou quatro vezes e você começar a ficar bom. Brasileiro, você quebra uma vez, parece que você é um acabado. não faz muito medo, não faz muito medo, né? Então, de novo, cara, não, eu comecei a Cacau e fui de lá pra cá, o meu único emprego, 32 anos, o que é bom, mas por outro lado, às vezes eu tenho um problema, eu falo pra galera, calma, que esse é meu único emprego, eu nunca tive passando... Não sei fazer outra coisa além de chocolate, me ajuda. Com bom senso, a gente resolve isso daí, né? Então, teu primeiro negócio, dali a pouco não rolou. quebrou... Não, não foi o primeiro, eu tive pelo menos uns três, quatro negócios que depois eu tive uma barraquinha que vendia açaí do lado lá, não sei o quê. Não é a Oak Berry que eu sou franqueado lá e tal, uma barraquinha de açaí mesmo que eu vendia e também não deu certo. E aí eu te perguntei isso porque, assim, acho que em 90, você é muito exceção da regra, muito, muito. E eu tenho que te bater palma por isso, obviamente, mas 90% dos caras que eu conheci que tem uma relevância, que tem alguma coisa... Quebraram, mas muito, assim, sempre tem essas histórias de, pô, quebrei. E eu também quebrei muitas vezes, muitas vezes, de perigar, falar, e agora, agora eu realmente vou parar. Eu já vi que eu não sirvo pra esse negócio, entendeu? E aí eu chego à conclusão de uma coisa que eu sempre digo e cada vez mais ela é provada que o vencedor, o cara que deu certo, nada mais é do que um perdedor que insistiu. Um perdedor insistente, né? É isso. O vencedor nada mais é do que um perdedor insistente porque se eu tivesse parado no primeiro momento que eu olhei aquilo, eu falei, não deu certo o negócio, acho que eu vou ser empregado pro resto da vida. Talvez se teria sido assim, entendeu? E são quantos negócios hoje? Hoje você tem, você é um franqueado da maior loja do Alkyberry, é isso? Que fica lá. É, a equipe é nossa. Fica na Faria Lima com a Roma Mauri. Aí a gente tá abrindo outra aqui na granja, tô abrindo uma versão container da Alky. O Jorge, o Jorge Frangulhos, que é o Gil, meu parceiraço, meu sócio, né? Essa da Faria Lima. Mas, pô, ele é meu parceiraço. Foi uma outra amizade que surgiu assim, começamos a falar de negócio, quando a gente era amigo e a gente é amigo de viajar junto, passamos ano novo junto. O cara é meu parceiro real, assim. E também surgiu, começamos falando de negócio. E eu tenho muita sagrada característica de todas as coisas que eu faço relacionadas a business, eu... vira uma coisa muito longo prazo, sabe? Porque acho que você tá tão habituado quanto a gente entender que uma empresa é quase um casamento, principalmente com as relações mais próximas, que você tem sócios e etc, né? Então, eu imagino que naquela calça você não tenha sócio, não é só você lá, né? Hoje sou eu e a Ângela minha esposa, né? Mas, assim, não tem ninguém de fora. É um casamento literalmente, então. É, não tem ninguém de fora e... Mas, cara, a gente tem buscado alternativas, né? A gente tem um fundo de investimento hoje procurando bons negócios pra gente investir pra ajudar, pra desenvolver, pra inspirar as pessoas e também entrar com capital, né? E aí você hoje tem a Oak Berry, tem a Fashion Mad, é isso? Tem a Oak, tem a Fashion Mad, que foi uma coisa muito... Cara, sei lá, muito maluca, assim. Surgiu do nada o Juliano, que é meu sócio na Fashion Mad, a gente produz lá em Florianópolis as nossas máscaras. Foi uma marca de máscara que surgiu, de fato, na pandemia. E aí, quando surgiu a ideia, eu fiquei meio assim, vou ou não vou? E eu falava pra ele, eu falei, Gil, eu não quero surfar ondas de doença, cara. Eu acho que talvez não seja esse o negócio de abrir uma marca de máscara. Aí ele, não, vamos, pensa num negócio. Aí eu pensei, comecei a pensar num cunho social. Falei, eu vou fazer, mas ela tem que ter um cunho social. E aí a gente criou uma coisa, medimos a operação, entendia se funcionava ou não e entendemos que a cada máscara que eu vendia, eu doava uma. Aí eu falei, bom, beleza. E aí a gente criou a Fashion Magic. Exatamente. E aí a Fashion Magic tá voando aí, graças a Deus. Aí tem a Titanium, que é a minha agência. A Titanium é a gente. Cuido da carreira, não só da minha, junto com o empresário que é meu sócio lá, mas cuido da carreira de outras pessoas. O que mais? Tem a Titanium Filmes, que é um bracinho da Titanium, que é a minha produtora de filmes, onde a gente tem todas as coisas que a gente faz voltada pro audiovisual. Tem a Angel, que é uma coisa nova, que é de primeira mão, porque você é a primeira pessoa com quem eu tô falando. Essa é de Atibaia? Essa é de Atibaia, não? Não, a loja Atibaia é um complexo. Isso nem tá pronto, eu nem falei nada. Eu nem ia falar dela, mas eu posso te falar. É um complexo, junto com uma loja de carro, e eu vou fazer um complexo. É muito grande, é um espaço muito grande lá em Atibaia, e a gente tá montando lá só eu e mais um sócio. Enfim. Mas ela, quando tiver estruturada, eu vou mostrar, todo mundo vai receber convite, inclusive, lá pra conhecer. A Angel é uma história que eu criei aqui, é uma marca de coisas, ela literalmente vai ser uma label, eu comecei estreando ela com um moletom, eu fiz 50 moletons numerados e bonés, e ela esgotou em 3 minutos no meu e-commerce, deu soldado em 3 minutos, foi bizarro, assim, a aceitação, e aí era o que eu precisava pra entender, se eu, de fato, criaria a marca ou não, e ela tá surgindo aí, em breve, um monte de coisa, tá na luz. Que legal, e tem um chocolate chamado Angel, que é muito bacana, viu, cara, uma marca, a gente já tem há muitos anos, uma caixa de chocolate chamada Angel, né, que foi desenvolvida na época... Na Cacau? Na Cacau, é, a gente tem, o quê? Nossa, deve ter uns 20 anos dessa marca. Vai ter que fazer essa colada. É muito legal, cara, vamos fazer um cross aí. E a gente vai fazer um anjinho de chocolate, isso aí pra terra. Que legal, cara, bem bacana, vamos fazer um cross nessa história aí, eu acho que isso é bem bacana. E essa Movie Nutrition, o que que é? A Movie é uma marca de, teoricamente, suplementos, né, a gente tem isotônicos, a gente tá no Corinthians, é uma marca de isotônico que eu tenho junto com alguns outros sócios. A gente tá no Corinthians, pegamos o Santos agora e o Atlético, se eu não me engano, dentro das operações. Estamos dentro de farmácia, a gente começou vendendo sachê, agora a gente tá engarrafando pra transformar já no líquido, porque ele vinha em sachê, você tinha que misturar, agora a gente tá vendendo ele engarrafadinho na versão líquida, deve entrar no mercado agora, sei lá, no mês e meio, dois. Cara, é assim, bom, eu ia perguntar que hora você dorme, mas você já falou que dorme pouco, né? Eu tinha um professor que falava, você quer dar alguma coisa pra alguém fazer bem? Dá pra quem não tem tempo. Porque o cara que tem muito tempo, ele é meio lazy e tal, provavelmente ele não faz muita coisa. É isso aí, quem não tem tempo pra fazer, realmente, como é que é tocar esses negócios todos? Como é que é essa vida? Você tá hoje, você tá em algum, tá com algum contrato de TV, junto? Como é que você tá? Como é que tá essa tua vida aí? Eu, eu... A gente não tem muita coisa acontecendo, né? Sim, sim. Não, então, o mercado parou. De repente, desligou tudo. Eu falei, nossa, meu Deus, e agora, né? Os contratos de publicidade começaram a cair, as coisas todas. Eu falei, bom, eu não quero começar mexendo que eu tenho aplicado, eu vou ter que dar um jeito, vamos entender como é que tá a gente. É mais que um 2% ao ano agora, né, cara? Meu Deus do céu, né? Deixar dinheiro no banco hoje é pior do que deixar no porta-malas do carro. É verdade. É o que eu tenho que pensar na flandesa. Mas, enfim. E aí eu comecei a entender que eu, de fato, já dormia há pouco. E comecei a, como eu te falei, a otimizar meu tempo. Eu fazia uma espécie de planilha de tempo. Então, eu falava, bom, de tal horário, eu sempre me programei, sempre fui muito metódico com as coisas. Eu bolo um plano na minha cabeça e ele tem que ser seguido até o final. E isso me atrapalhou muito. E quando ele desviava, eu... E aí eu comecei a ter que criar um poder de reinvenção mental pra que eu entendesse que as coisas, às vezes, iam sair do eixo, iam entrar em desacordo com o que eu tinha criado, mas que, ainda assim, podiam dar certo. E aí eu criei essa história de, por exemplo, agora são 9h30. A gente vai acabar aqui 10 horas, eu vou botar o tênis, eu acabei de tomar banho e me troquei, eu vou botar o tênis e vou treinar. Aí eu volto do meu treino, eu estava com a planta do empreendimento de artibai aqui na mesa até ontem, eu rabisquei ela na madrugada, aí a noite que eu tenho duas planilhas pra fazer, depois das 10 horas, dificilmente as pessoas continuam mandando tanta mensagem, entrando em contato, então o seu nível de desatenção é muito menor. Entendeu? E aí eu consigo me focar mais, entendeu? E aí é o momento onde eu paro pra produzir, de fato, as coisas onde eu não tenho tanta distração, entendeu? E é isso que eu faço pra conseguir focar nas minhas coisas e conseguir matar tudo de uma vez. E como eu faço pra tocar, não dá pra estar presencial em 10 empresas, isso é impossível, nem que eu fosse unipresente, não existe isso. Então eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os sócios de todas as empresas e aí a gente vai me matando as coisas pontuais, uma vez na semana eu passo em cada um dos lugares, a Fashion Mad, por exemplo, com uma operação em Floripa, a gente tem um grupo com todos os sócios, e aí eu vou, sei lá, uma vez a cada 15, 20 dias, mas a gente tá sempre alinhando todas as coisas que vêm acontecendo e assim a gente toca. Então você tem sócios em todos os negócios, é a forma que você encontrou pra conseguir tocar, né? É, porque não dá pra operar, né, Alê, sozinho. Hoje, imagina, por exemplo, quando eu faço novela, eu fico pelo menos de 6 a 9 meses no Rio direto, vindo pra São Paulo nas brechas de gravação. Não tem como eu operar um negócio lá e às vezes eu entro no estúdio 7 da manhã e saio, sei lá, 9, 10 horas da noite, dependendo de extensão de estúdio. Eu fico o dia inteiro trancado no estúdio, não tenho como fazer isso, entendeu? Então eu tenho que, de fato, estar com as coisas andando sozinho. É o pior momento da vida pra mim, pra que eu vá estruturar uma coisa nova, é eu fazendo novela. Não dá pra estruturar nada novo fazendo novela. As coisas têm que estar encaminhadas já, entendeu? Até vai ter um jogo rápido no final, mas essa eu não vou resistir, cara. São Paulo ou Rio, hein? Ah, isso é... Porque é o seguinte, vamos lá. Eu sou São Paulo, eu sou São Paulo. Eu tenho tatuado o SP aqui no joelho. Eu sou paulistanasso, eu sou São Paulo. Eu sou 24 horas que nem a cidade, eu não posso negar isso. Mas o Rio de Janeiro tem um lifestyle que me pega muito, pelo fato de eu ser atleta e ter treinado o circo a vida inteira. Eu gosto muito. Eu me lembro demais, né? É, entendeu? A vida diurna no Rio de Janeiro me pega muito, mas a vida noturna, por mais que eu não... Eu sou noturno, mas eu não sou da night. Você consegue entender essa história? Claramente, claramente. Então, a vida noturna em São Paulo me pega muito pelo quão fácil ela é, pelo quão disponível é a vida noturna em São Paulo. O Rio de Janeiro deu 10 mil e 11 horas, acabou o Rio de Janeiro. Desliga a chave, entendeu? Então, de dia Rio de Janeiro, a noite São Paulo. Eu defino assim. Pronto. Voltando um pouco, de falar de empreendedorismo, qual que é a sua opinião de empreender no Brasil? O que você acha que ajuda, o que atrapalha? Qual que é a sua opinião? Ali, você também está cansado de saber como funciona a coisa, o quão burocrático é o país que a gente vive, né? Vamos entender, assim, as facilidades de empreender no Brasil. Eu até falei disso outro dia no meu stories. Olha que loucura. Me perguntaram isso. Eu acho que a facilidade de empreender no Brasil é que as pessoas ainda têm muito pé atrás de criar o próprio negócio aqui, né? E como você falou, errou uma vez, a pessoa aqui no Brasil traumatiza e nunca mais vai fazer nada e vai querer, entendeu? Fugiu, se escondeu. Então, isso abre muitas brechas. Existem muitas lacunas não preenchidas no Brasil. Eu parto do princípio de eu vou criar um negócio novo. Como eu faço para criar um negócio novo? Eu vejo o que está em déficit no meu dia a dia. Então, eu pedi um sanduíche, a entrega demorou, aí eu tentei outra entrega também, demorou, eu falei, opa, no ramo de entrega, tem alguma coisa falha. Entendeu? Vou tomar um sorvete. Um esse estava ruim, o outro estava ruim. Opa, se eu abri um sorvete com excelência, eu tomo esses... Eu sempre pensei assim, entendeu? E no Brasil é a mesma coisa. Existem muitas brechas que não estão preenchidas por conta da quantidade de espaço que sobra porque as pessoas têm medo de empreender e de ter o próprio negócio, entendeu? Então, esse é um ponto positivo em partes para empreender no Brasil. Tem muita coisa para ser feita aqui. E um ponto negativo é que é isso. Se a empresa começou a ter o mínimo de relevância não só financeira, mas como um volume, as suas taxas aumentam, ninguém vai te... Ou, Alê, quantos funcionários ou quantas pessoas você emprega hoje? Me responde você. No total... Doze mil. Doze mil. Hã? Doze mil pessoas. Então, tá. O que o governo americano faz com um cara que dá doze mil em prêmio? Até o IPTU da tua casa ele abaixa. Está entendendo? Até, entendeu? Até o IPTU da tua casa, do teu terreno... Esse ano você vai passar batido. Toma aqui, um bônus. Aqui no Brasil, não. Quanto mais você fatura, quanto mais pessoas você emprega, quanto maior é a tua nota fiscal, o seu não sei o que lá. Tudo amplifica aqui, entendeu? Então, essa é a parte ruim. Ninguém está disposto a te ajudar. Os caras estão ali só para vir aqui... Só para bater, né? Cara, eu vou te confidenciar uma coisa. A gente tem hoje, dentro da Receita Federal, a gente é uma conta VIP, cara. A gente tem quem cuide da gente. É isso, né? Quanto mais você fatura, maior empresa... Você tem um cara... E está tudo bem. Tem um funcionário da Receita só para cuidar do ali hoje. É, é uma coisa. Não, porque assim, né? Os caras ficam em cima. E no nosso caso, está tudo absolutamente certo, porque não tem problema nenhum. Graças a Deus. Você sabe que tem uma história que eu nunca contei para ninguém, cara? Eu estava, acho que tem uns oito ou nove anos, eu estava na Alemanha, que tem uma feira bem importante de máquinas, equipamentos para chocolate lá. Todo mês de janeiro, todo ano a gente vai. Eu estava lá voltando de um jantar com um amigo alemão e a gente pegou lá um trem e tal, aquele trem urbano, né? É tipo um trem urbano, que eles chamam. É tipo um bonde, mas claro que... Um bondinho, né? É. E aí, cara, na meia-noite e tal, a gente desceu numa rua super escura, irmã. Lembro que na época a gente alugava uma casa lá em Colônia e tal, porque era mais barato, porque os hotéis eram muito caros e tal. E eu falei para o cara, eu falei, porra, cara, que diferença, né, do Brasil. Eu estou aqui a meia-noite e meia, no escuro, e eu não estou sentindo nenhum medo, né? Estou andando na rua. Às vezes você fala, porra, por que a gente, né, não pode viver num lugar assim? Às vezes até a vontade, né? Enfim, a gente tinha até tomado uns vinhos, tal, até a vontade de viver num lugar assim. Ele falou, olha, você pode viver num lugar assim, realmente, você vai ficar seguro. Aliás, hoje é até menos seguro do que era naquela época. Só que você jamais faria duas mil e tantas lojas de chocolate. Na época, 1500, a gente tinha mais de mil lojas de chocolate na Alemanha. Por quê? Porque já é tudo maduro. Então, essa coisa que é legal no Brasil, quer dizer, o lugar onde você tem instabilidade, você tem oportunidade. Tem muita coisa para fazer. Muita carência. Então, onde tem carência, tem oportunidade, né? Isso que as pessoas precisam entender. Cara, eu falei das lacunas que não estão preenchidas, né? Tive na África, na costa do Marfim, fui ver negócio de cacau, também tive na ilha de Madagascar. Cara, assim, o lugar é simples, é pobre, mas tem tanta oportunidade. Porque o ser humano quer o que é bom, né, Tito? Todo mundo gosta do que é bom. Você usa um tembeiro para comprar. Então, se você faz um negócio que é o que a Cacau fez, uma coisa que é acessível, uma baita qualidade, um baita design por um preço justo, cara, o Brasil é um lugar maravilhoso, né? E você fez, você definitivamente fez com excelência. Você pegou um produto de mega qualidade, mega qualidade, isso eu posso falar com propriedade, inclusive, chegou uma cestinha aqui com um monte de chocolate que depois eu pego para mostrar, mas eu, de fato, com o produto. Deixa eu contar, deixa eu contar um bastidor, né? Agora, no final do dia, a gente falou lá para a nossa secretária, Simone e tal, pô, precisa de mandar um pedido. Ela falou. Então, aí ela pegou o endereço, não, manda o endereço, deixa que eu levo. Eu já vi aqui, eu já vi uma olhada de rabo de olho aqui do Vitor, né? Que é nosso parceiro, nosso colaborador, tal, que está aqui comigo, né? Vitor Costa, meu amado sobrinho, inclusive. E eu vi agora de canto de olho o retorno dela, né? Falou, valeu muito a pena, né? Bonitinho. Inclusive, Alê, você ter falado de seu sobrinho era uma outra coisa que eu queria te parabenizar. Eu fui na tua empresa aquele dia que a gente se conheceu. Fiz uma reunião com o pessoal lá todo. E, cara, eu fiquei muito feliz de saber que é um negócio familiar, assim. Eu vi ter um filho lá, um moleque mega disposto a trabalhar, a conhecer a história que o pai está criando, criou e tal. sobrinho no marketing pulando a família. Eu falei, olha que louco isso, cara. Isso é um negócio que realmente... E aí, assim, só para te parabenizar. Não, obrigado. A gente tenta... É tudo muito profissional, né? Eles são pessoas absolutamente competentes, né? Sem dúvida nenhuma. E aquilo, né? Por que não, né? Se você tem competência, confiança, amor, por que não, né? Juntar essas coisas, né? Agora, tem mais alguma coisa, Tito, que você acha, assim, que é imprecedível com base na tua experiência aí para quem está escutando a gente, para alguém empreender em meio a tantos desafios, assim? Já falamos bastante sobre isso, mas tem mais alguma coisa que você acha que é relevante? Eu acho que, no Brasil, assim, acho que o essencial é não ter medo de arriscar. Não ter medo de arriscar. A gente dá muito ouvido a gente que não é nada do que a gente quer ser e não tem nada do que a gente quer ter, entendeu? A gente dá muito ouvido a esse tipo de gente e a gente não pode. O teu vizinho que não tem o carro que você tem, que não mora na casa que você quer morar, vem falar para você do seu negócio, se não vai que não vai dar certo. Por que você vai ver esse cara? Se ele não tem o que você quer ter, se ele não é quem você quer ser, por favor, né? E eu acho que as pessoas têm que parar um pouco de dar tanto ouvido para os outros e sentir mais o coração, feeling, acredita no... Se você, obviamente, não vai meter o biruta, né? Ser o lunático aí, mas se você faz ideia do que você está pensando, tem um sentimento real nisso aí, acredite, se você acredita no teu negócio, eu acho que é isso, parar, eu acho que é essencial para empreender no Brasil, parar de dar ouvido aos outros e acreditar no teu negócio e não desistir no primeiro tombo. É isso. Porque vão existir tombos, entendeu? Você sabe que ontem à noite, cara, eu já estava na cama e tal, e aí eu estava vendo uma história aqui no YouTube e por algum motivo apareceu o Jorge Paulo Lema, que é um camarada que eu tenho muito respeito e carinho, eu tenho a honra, aliás, uma vez a cada ano, dois anos, ele me recebe para tomar um café. Para quem não sabe, o Jorge Paulo é dono da Brahma, da Ben... Enfim, é a maior cervejaria do mundo, tal. Ontem ele contou numa coisa que eu vedei lá que ele... Ele estava falando exatamente sobre arriscar. Meu, o cara tomou um empréstimo, cara, de 53 bilhões de dólares, como é que ele tomou um empréstimo? Quando ele comprou a B&BF lá fora e tal, acho que foi a House Bush e tal, ele tomou um empréstimo de 53 bilhões de dólares. O cara, para conseguir tomar um empréstimo de 53 bilhões de dólares, o cara tem que ser foda, porque, cara... Não, ele tem que ser foda não só para ter coragem, ele tem que ser foda para arrumar esse empréstimo. É, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa realmente muito importante, ter coragem. Você falou uma palavra importante que foi o que ele falou ontem e contou na história dele, né? Agora eu fiquei feliz, né? É, é isso. Não, está muito, está super alinhado. Cara, para quem não sabe, a gente deu agora nessa Páscoa e foi uma coisa muito bacana que a gente falou esses dias aí com... Eu estava em alguma live, quando que foi isso? Ah, eu estava no domingo com o André Esteves, aqui num grupo de empresários que eu estou, e ele falava sobre o orgulho do que os empresários brasileiros têm feito na pandemia, né? A gente ali, muito modestamente, fez a nossa parte, nós doamos um milhão de unidades de ovos de Páscoa e eu queria... E é bacana falar para as pessoas que você foi um dos caras que pegou o teu carro e foi buscar centenas de ovos de Páscoa para distribuir. Fala, e é engraçado, cara. Centenas? Não, eu peguei dez centenas, eu peguei mil ovos de Páscoa. Isso, é, e era legal, eu estava falando com a Gê, ela conhece a Estela, que é sócia da Sueli, né, no negócio, a Estela é amiga da Gê, quer dizer, esse mundo é muito pequeno. Minha mãe bonitinha, abriu a loja dela agora lá em Alphaville, ajudei ela a abrir lá um histórico com ela e as amigas dela que são sócias. Isso, e nós estávamos falando, pô, o Titão é um cara super sangue bom, tem essa veia social. Fala um pouquinho disso, Titão, como é que é essa tua coisa com o social? Como é que você sente isso? Como é que é isso dentro de você? Então, Alê, é o seguinte, eu sempre, sempre pensei muito, né, em como eu faria, é, eu sempre soube que isso ia acontecer, tá, só pra deixar claro, o que está acontecendo com a minha vida hoje, eu sempre soube que ia acontecer. Eu só não sabia como e não sabia quando, mas eu sabia que isso ia acontecer, que eu ia ter a minha, uma estabilidade financeira, que as minhas coisas iam se tornar relevantes, isso eu sabia que ia acontecer. Eu só não sabia exatamente como e quando. mas eu sempre pensei no que eu faria quando esse momento chegasse, o que eu faria pelos outros, onde eu poderia ajudar as pessoas, o que eu poderia fazer, e aí as coisas, quando elas aconteceram, elas aconteceram não só de uma vez, eu venho plantando há muitos anos, mas elas aconteceram de uma vez, virou a chave do dia pra noite, como é que eu falei, um dia eu acordei, tinha um milhão de seguidores, e dinheiro entrando, e as coisas e tal, e tal, e tal, e eu me tornei requisitado, e aí eu falei, caramba, eu tô num tamanho grande, aqui a coisa tá grande, e quando você, né, tá grande assim, você pode fazer grande também, né, então eu posso proporcionar grande agora, e aí eu só dei continuidade, ali, e aí, por exemplo, antes de pandemia, essa coisa toda, eu sempre, eu sempre gostei de botar a mão, uma coisa, eu nunca designei função pra equipe, falou, meus assessores, levem, comprem, peguem, não, eu vou lá, eu compro os cobertores, eu fui aí na Cacau com a van, que eu peguei emprestada, um amigo, enchi de ovo de páscoa, eu ajudei a carregar, porque eu faço isso, eu gosto de fazer isso, eu vou no centro de São Paulo, à noite, eu mesmo distribuo as cobertas, eu converso com os caras, eu gosto desse tete a tete, e eu faço isso faz muito tempo, desde que eu comecei a poder fazer pelos outros, eu comecei a fazer, fora as coisas ali, que a gente, infelizmente, como a gente falou, vive num mundo muito hipócrita, então, ah, e você está mostrando que está doando, você está querendo marketing, olha, se eu contasse tudo que eu faço pelos outros aqui, aí você podia, né, pensar em chamar de marketing, mas eu estou falando só pra que você possa entender, que você também pode fazer sua parte, se você não tem mil ovos, se você tenha um, se você não tem 500 cobertores, que você leve uma toca, se você não tem um milhão de reais, que você leve 10, entendeu, mas tudo, ninguém é tão pobre, que eu não posso fazer algo, por alguém, não que seja um abraço, você pode ajudar, entendeu? E acho que isso é uma coisa que nos une, cara, a gente vai falar bastante sobre isso, não hoje mais, mas nessa vida, nos próximos anos, tal, porque eu acho que a gente tem muito pra desenvolver a cultura, né, essa cultura da filantropia no Brasil, né, de ajudar, de fazer, diferente dos Estados Unidos, a gente não tem aqui grandes, grandes apoios, né, até fiscais, mas não importa, quem quer fazer de coração, cada um na sua proporção, é isso aí, não importa se é um ovo, se é um milhão de ovos, o que importa é que seja proporcional que você possa fazer, eu doar um ovo não faz sentido, né, um funcionário meu da fábrica, cara, eu tenho um funcionário na fábrica, que ele é uma graça, eu sou apaixonado por ele, porque todo final, um rapaz simples, todo final de ano, ele arrecada, começa agora, já em agosto, arrecadar dinheiro, que ele faz 500 cestas de Natal, né, cara, é lindo, cara, é emocionante, sabe, um rapaz simples, ele hoje é um analista, né, e ele faz algo, que às vezes a gente vê gente com uma puta grana, que não tem esse chamado, né, então, pô, cara, bonito isso, que bom que você tem essa consciência, e tenha certeza, a gente lá tem um instituto, hoje eu também estou lá no Conselho do Graque, a gente tem muita coisa, a gente tem um instituto, que é o Cacau Show, que é o Cacau Show da Rua da Fábrica, 3 mil crianças e adolescentes, tal, que desenvolve, dá oportunidade, em vários eixos aí, de cultura, de esporte, de conhecimento, e tal, eu quero conhecer depois, viu, Alê, eu fui só na fábrica e vi a porta, eu quero ir lá, a gente dá um rolê, eu quero muito, Titão, eu quero muito que você troque uma ideia com os jovens lá, porque sabe, a gente hoje desenvolve eles, por eles serem menores aprendizos das empresas, tal, e o que essas crianças precisam ter, esses jovens e adolescentes, é referência, cara, às vezes não tem em casa referência, né, então é muito importante, pô, estou com ele na medida do meu tempo ali, mas é muito importante, ter casos como os teus, né, que veio do mesmo lugar que eles, de onde eu vim, de onde eles vieram, sabe, às vezes assim, para mostrar que é possível, né, é aquela história, mostrar que é possível, é simplesmente possível, né, e cara, com quantos anos você falou que você, né, sabia que ia acontecer, com quantos ancestrais transformou em milionários, falou, cara, eu tenho um milhão, cara, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, assim, mas eu, foi em 2000 e, a primeira vez que eu olhei a minha conta, e tinha um, zero, zero, assim, mais de um milhão de reais, assim, a primeira vez que eu olhei a minha conta e tinha um milhão, acho que foi em 2000, final de 2014, a gente está em 2020, é isso? É, 28 anos, eu tinha 28 anos. Que legal, que legal, como é que isso caiu dentro de você, assim? Cara, foi uma loucura, inclusive eu amei um jantar com a minha família, assim, vamos comer uma pizza, ninguém sabia por que a gente estava comendo aquela pizza, só eu na minha cabeça, por que eu estou aqui? Estou comemorando o que eu fiz no melhor dia, era muito louco, mas para mim era uma... Não é pelo dinheiro, às vezes a pessoa fala, pô, isso é uma... Cara, não é a grana, não esquece de isso. Não, não era uma coisa mais... Mas é o quanto de êxito que você conseguiu. É isso, é aquela história do plantio, eu plantei tanto, velho, olha aqui, eu colhi mesmo, de verdade, não acredito, deu certo, cara, está dando, olha que loucura, está virando, entendeu? E eu acho que o sentimento era mais esse, de tipo, caramba, está dando certo, puta, imagina se tivesse desistido, entendeu? Tipo, é, foi bem isso. É muito legal, estamos indo para o final, e o seu elenco aqui, cara, cara, eu fui com quantos anos, foi o primeiro cheque que eu peguei do MAP, antes de eles falirem, graças a Deus. eu lembro do MAP. Cara, você sabe que eu acho que eu tinha 28 anos também? Está brincando, é verdade. Sério? no MAP em 1994, se eu não estou enganando, não, 2004, 2004, foi o primeiro, que eu lembro que foi quando eu fiz os ovos de Páscoa da Angélica, inclusive, foi muito bacana, foi o primeiro cheque. Foi coincidente, cara, que legal. voltei lá, comprei um monte de máquina, importei máquina, e aí a coisa foi andando. Mas, cara, estamos chegando aos finalmentes aqui, pô, a minha equipe falou, esteve contigo, pô, esse cara é muito legal, muito bacana e tal, e como é que você lida, cara, hoje com esse assédio, 4 milhões de pessoas se seguem nas redes sociais, ou mais, talvez, se for verdade. É, eu quase conto o 7 aqui no Instagram, acho que quase conto o 7. Como é que você lida com isso, Tito? Ale, eu sempre parti de um princípio muito doido, assim, cara, eu já falei isso algumas vezes, também falo sem problema, eu nunca neguei uma foto, Ale, nunca neguei foto pra ninguém, nunca neguei um abraço, se estiver comendo, eu só tiro uma foto, eu paro de comer e tiro a foto, porque eu sempre tive esse negócio da gratidão, como um sentimento muito gritante pra mim. E como minha vida mudou, e eu entendi o momento de mudança na minha vida, foi exatamente isso. Eu devo a cada uma dessas 4 milhões e 700 mil pessoas que me seguem aqui, mais todas as pessoas que assistem as novelas que eu faço, mais todas as pessoas que dão like nas fotos, pra que eu crie uma relevância midiática, eu devo tudo que eu tenho, obviamente ao meu trabalho também, mas a essas pessoas que compraram o meu barulho, que me acompanharam, que fizeram a minha imagem ter a força que tem pra que pessoas como você me contratassem, por exemplo, entendeu? Pensa nisso. Então eu levo muito a essas pessoas, e eu não posso negar isso. Eu não tenho como falar, não, não vou tirar uma foto. Então, se eu estiver num dia ruim, eu não saio da minha casa. É isso aí. Mas eu nunca vou sair do meu portão pra rua pra tratar alguém mal. Isso não vai existir. Se alguém aí, em algum momento, foi mal tratado por mim, pode me mandar um inbox, e você é um mentiroso, e a gente vai conversar, viu, meu querido? Não existe a possibilidade. Eu não tenho como. Eu sou muito grato a esse meu público todo. Eu só parto do ponto que eu não acredito em tudo, Alê. É isso. Você fala, como você lida nisso? É o tempo inteiro. Ah, seu lindo, seu gostoso, seu maravilhoso. Acho que a chave muda quando você acredita. Eu não compro isso como meu barulho. Entendeu? Eu sei que eu sou igualzinho a você, igual fulano, igual ciclano, e acabou, e tá tudo certo. Entendeu? O problema é que começa a virar um problema quando você acredita e compra pra você tudo isso aí. Aí deu ruim, né? Cara, um jogo rápido aqui, Chitão. Uma inspiração. Uma inspiração. Alê, por exemplo. O Alê é uma inspiração enorme pra mim, tá maluco? Uma delas, uma delas. Com certeza. O medo. O medo, cara. Eu tenho muito medo da ausência das pessoas que eu amo. Minha família, principalmente. Eu tenho muito medo da ausência deles. Inclusive, foi um dos motivos divisores de água da minha vida de ter feito eu voltar pro Brasil. A saudade da minha família e das pessoas que eu amo. Então, eu sou muito ligado, muito conectado. E esse é o meu medo. Maior acerto na sua carreira como empreendedor? Foi ter começado. Meu maior acerto foi ter acreditado. Foi ter feito. Ter dado o primeiro passo. E o maior erro? E o maior erro? O maior erro foi ter pensado em desistir. Por várias vezes. Meu maior acerto, certamente, foi dar o primeiro passo. Que não me levou onde eu queria ir, mas me tirou de onde eu tava. E meu maior medo foi ter pensado por diversas vezes, desperdicei tempo pensando em desistir. Entendeu? Foi com certeza um erro. Se tivesse começado zero, eu... Começaria com o maior prazer, mas com todo o gás do mundo. Hoje eu sei o quão gratificante é. Se eu começasse do zero, com toda essa bagagem que eu tenho hoje, sabendo tudo que eu posso conquistar e já conquistei e quebrar, não tenha a menor dúvida que eu vou voltar de cabeça erguida de lá e vou começar de novo. Cara, quero muito te agradecer, cara. Quero te agradecer demais. Infelizmente, tá acabando. Vou te fazer uma última pergunta, né? Um grande amigo me fez essa pergunta alguns dias atrás. Eu gostei bastante. Queria saber qual que é o seu próximo grande sonho. Meu próximo grande sonho... Ah, essa pergunta é muito boa, né? Mas eu acho que é poder desacelerar, Lê. É poder escolher o que eu quero fazer. Hoje eu faço tudo que vem, que acontece. Eu tô num ritmo... Eu acho que meu próximo sonho é poder dar uma desacelerada e as coisas continuarem no ritmo que elas estão. Entendeu? E eu desacelerar, mas as coisas continuarem aceleradas. Calma aí, garotão, que eu vou fazer 50. Eu tô querendo isso também e é bem difícil, hein? Eu vou chegar aí, cara. Eu vou chegar aí. Cara, queria te agradecer demais, Titor. Porque foi uma delícia esse nosso papo. Fuiu muito bem. Acho que nós dois não estávamos seguros em relação a isso. Porque a gente... Caralho, a gente não se conhecia. Vamos começar o negócio do zero e agora? Foi uma delícia. Acho que a gente... Pra mim também. A gente foi no começo aqui de uma real... Uma relação que espero que possa durar por muito tempo, né? Cara, você disse coisas incríveis pras pessoas. Mas a que mais me tocou foi o que você falou agora há pouco, cara. Ter convicção. Você sabia que ia ser, né? Então que isso fique aqui de inspiração pra todo mundo que daqui a pouco... Que já estamos fechando a noite aqui, 10 da noite. Daqui pra frente as pessoas começam a descansar. Mas que elas saibam que tá dentro de cada um de nós, cara. Só depende de você. Só depende de você. A gente sabia que a gente ia estar onde a gente estava. Aí foi só uma questão de construir esse caminho. É uma questão de paciência e de acreditar, Lê. É exatamente isso. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Titão. Fica com Deus. Um beijão. Obrigado a você, de coração. Foi surreal pra mim. É uma mulher incrível. A gente vai se encontrar. Vamos almoçar uma na Cacau, tá? Sem dúvida. Valeu, cara. Obrigado. Boa noite pra você. Fica com Deus. E você também, irmão. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.